Estudos apontam que a meditação contribui para o bem-estar físico e mental, reduz o estresse, diminui a ansiedade e auxilia no tratamento de problemas crônicos de saúde. São muitos os benefícios dessa prática que você vai conhecer no programa de hoje, a partir de agora, aqui na TVA. E a nossa entrevistada de hoje é a Marjorie Carvalho, psicóloga e instrutora de meditação. Oi Marjorie, que prazer te ter aqui, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, o prazer é todo meu, agradeço a confiança e é um prazer poder ajudar a desmistificar um pouquinho sobre a meditação, que tem tantos benefícios para nos trazer. Com certeza, e a gente vai mostrar todos eles a partir de agora. Eu queria que você começasse explicando o que é meditação e como é que ela surgiu, já que é uma prática tão antiga. Sim, é uma prática milenar, ela é muito antiga e na verdade ela tem raízes nos ensinamentos de Buda, se a gente for pesquisar. Só que hoje é importante que a gente deixe bem desassociado que ela não é uma prática religiosa. Apesar de algumas religiões adotarem a meditação nos seus rituais ou práticas, mas com todo o avanço do interesse da ciência pela meditação, foi desassociando ela de uma experiência religiosa, pra hoje ela ser vista como uma prática de cuidado com a nossa saúde mental. Então hoje ela é recomendada por médicos, por profissionais de saúde, ela entrou em escolas, em organizações. Então ela é sim uma prática muito antiga, milenar, mas que felizmente a gente pode aproveitar e colher os benefícios até hoje. E que não tem nada a ver com a religião. Exato. O que dizem os estudos, o que diz a ciência sobre a meditação, o que já está comprovado? Sim, hoje a gente tem, muitos têm, tem um avanço assim do interesse da ciência pela meditação. E a grande parte das publicações, dos artigos, principalmente da área de Mindfulness, é em relação aos benefícios na área da saúde. Mas vem surgindo também nos últimos anos publicações, tanto na área educacional, quanto na área das organizações, em ambientes corporativos mesmo. Os grandes benefícios da meditação. O aumento do foco, o aumento da atenção, da concentração, ela melhora a qualidade da nossa comunicação, a nossa criatividade, isso vai afetar nos próprios relacionamentos. Ela também, né, tudo isso vai refletir numa redução de ansiedade, de estresse. E por que que ela tem todos esses benefícios? De que forma, por exemplo, que ela contribui, né, pra que a gente sinta um melhor bem-estar físico, mental, pra que reduza o estresse, a ansiedade? Como é que ela atua? Eu acho que seria interessante a gente olhar a meditação como ela sendo um cuidado com a nossa mente, que no geral a gente não tem. Eu costumo falar que nós temos todo um cuidado com o nosso corpo, com a nossa casa, com o nosso carro, e a gente não tem 10% desse cuidado todo com a nossa mente. E aí, na hora, né, muitas vezes, na hora que a gente precisa dela, ela nos sabota, ela grita ali por socorro, nos deixa na mão, exato. E muitas vezes simplesmente porque ela não teve a atenção, o cuidado que ela precisava. Então, assim, hoje a gente vive num momento que tem muita coisa acontecendo, muitas demandas, né, sempre algo pra fazer, pra resolver, pra dar conta, tem toda a questão da tecnologia, né, que nos rodeia, então sempre tem um bom ali de informações, de conhecimento, e a verdade é que a nossa mente não é preparada o suficiente pra lidar com essa hiperestimulação toda. Com essa carga aí diária, né? Com essa carga toda, exato, né, que ela fica sobrecarregada mesmo. Sim, aí estímula o tempo todo, o dia inteiro, né? Exato, exato. Então, a gente tem, né, de certa forma, está vivendo uma era que a nossa atenção, ela é disputada o tempo todo, e a meditação, ela entra como sendo esse cuidado, esse momento de, ao mesmo tempo, como uma higiene, né, um momento ali pra gente fazer uma higiene da nossa mente, em relação a toda essa hiperestimulação que a gente recebeu. E também ela é um treinamento mental, ela é um exercício, né, uma disciplina mental. Então, eu gosto de a gente olhar pra uma analogia com a academia, que eu acho que fica bem claro, né? Quando você vai na academia, então você malha lá o seu músculo do braço, por exemplo, né, e aí ele vai crescer, ele vai ganhar uma massa muscular. Quando a gente está na meditação, fazendo esse exercício ali na meditação, a gente malha o músculo do foco, da atenção, da concentração, né, o nosso córtex pré-frontal, por exemplo. E ele cresce, de certa forma, ganhando massa neural, massa cinzenta. Então, quando a gente precisar dessa atenção, por exemplo, da concentração, ela já vai estar mais aguçada. A gente consegue acionar mais rapidamente, porque você acostumou a sua mente a dar aquela parada, é isso? Exato. E quem diz assim, ah, não, eu sou muito ansioso, eu faço milhares de coisas, eu não consigo parar e ficar sem pensar. Na verdade, não é ficar sem pensamentos, né? Você poderia explicar um pouco melhor isso? Isso. O que acontece quando você medita? Isso. Essa questão de ter a mente agitada, na verdade, faz parte da natureza da mente humana, né? Todos nós temos uma mente super tagarela aí o tempo todo. Mas eu acho importante que você tenha trazido isso, porque é o grande mito da meditação, de que, ai, não posso pensar em nada, não posso deixar vir nenhum pensamento. E se a gente vai para a prática ali, esperando ter essa experiência, a gente vai se frustrar, porque não é isso que vai acontecer, né? Então, eu preciso ter essa consciência de que sim, os pensamentos, eles vão aparecer. E tudo bem, eles fazem parte da nossa prática. E é bom que eles apareçam, de certa forma, porque é neles que a gente treina. Então, por exemplo, quando a gente vai iniciar uma prática, a primeira coisa é escolher um objeto foco, que é onde eu vou ancorar a minha atenção, né? Porque se eu simplesmente fechar os olhos aqui, ah, eu vou meditar e só fechar os olhos, minha mente vai continuar tão agitada quanto, só que de olhos fechados. Então, eu preciso estabelecer qual que vai ser o meu objeto foco, onde eu vou ancorar a minha atenção para quando a minha cabeça começar a viajar, se perder em pensamentos. E aí, quando vem um pensamento, eu vou notar que veio esse pensamento e vou voltar para a respiração, por exemplo, né? Se a respiração for o meu objeto foco. E essa volta, né? Assim, notar que eu viajei, notar que veio esse pensamento e fazer essa volta para a respiração, é essa habilidade que a gente está treinando, que a gente está fortalecendo na prática da meditação e que a gente vai querer depois levar no nosso dia a dia, nas nossas atividades, né? Por exemplo, quando você está conversando com um amigo e aí você, o seu amigo está ali te falando alguma coisa e você começa a se perder na sua cabeça, começa a pensar nas coisas que você tem para fazer quando você chegar em casa. Então, você percebe isso, você nota, nossa, olha só onde que eu estou e se traz de volta para essa interação ali, para aquela troca com a pessoa. Então, não é só comum que os pensamentos apareçam na prática, mas eles são bem-vindos, é neles que a gente treina. Ah, então você começou a pensar ali, volta para a respiração, no caso, se você escolher isso como foco, que é o voltar para o presente. Voltar para o presente. Então, esse ir e voltar, ir e voltar várias vezes é o treino. Essa é a prática, essa é a prática, exato. Não é que você vai ficar ali horas sem pensar em nada, não, você vai pensar, mas você vai treinar. E aí, à medida que você tem essa habilidade, que você ganha essa habilidade, esse treino, e depois, no segundo bloco, a gente vai explicar como é que as pessoas podem fazer, podem treinar direitinho, calma, e que a gente vai dar todas as dicas, né, Marjorie? E aí, nesse treino, então, é que as pessoas vão começar a, de repente, não ter tantos pensamentos ao mesmo tempo. Elas começam a esparçar mais os pensamentos, é isso? Conseguem dominá-los melhor? É, durante a prática, seja isso. É, eu digo quando você já ganha essa habilidade, porque, de repente, no início, o turbilhão de pensamentos é muito grande, você ainda não consegue, né? Mas, de repente, com o treino, você vai administrando melhor e daqui a pouco os pensamentos não são tantos ao mesmo tempo? É, assim, cada prática é uma prática, né? Mesmo, às vezes, com anos de meditação, com anos de prática, a nossa mente, de certa forma, ela continua agitada, a gente também viaja, mas você começa a perceber essas viagens, né, mais rápido e se trazer para o presente de uma forma também mais eficaz ali. Não entra naquele pensamento e fica dominado por ele. Isso, exato. Então, durante a prática, a gente, sim, vai ter momentos de silêncio, aqueles lampejos de silêncio, né, que é um intervalo de silêncio entre um pensamento e outro, que é muito gostoso, que é bom que a gente fique ali. Mas, é poder entender que a prática não é só essa, né? A prática é justamente a gente reconhecer ali o pensamento, a distração que veio e fazer essa volta para o momento presente. Qual é a diferença da meditação e do mindfulness, por exemplo? Então, quando a gente fala, né, assim, o mindfulness tem o mindfulness e tem a meditação mindfulness, né? Então, é importante realmente a gente deixar claro. Mindfulness é a habilidade de estar presente, né? A habilidade de se trazer ao momento presente, de trazer uma atenção para o que está acontecendo para você, uma atenção não julgadora, uma atenção de coração aberto, seja lá o que estiver acontecendo, eu estou aqui para isso. E, de certa forma, é uma habilidade natural de todos nós, né, uma habilidade acessível para todos nós, mas ela precisa ser praticada, ela precisa ser cultivada. E é na meditação mindfulness que a gente vai praticar, que a gente vai fortalecer essa habilidade. Então, é como se a meditação mindfulness fosse o exercício, né, para que a gente fortaleça essa habilidade de estar presente. Então, o benefício ali, quando a gente faz a meditação, na hora já é bom, já é gostoso, a gente tem uma sensação, né, agradável, mas o mais importante é que essa prática, ela vai além da nossa almofadinha de meditação, do nosso tapetinho, da nossa cadeira de meditação, né? Ela começa a refletir no nosso modo de viver, no nosso dia a dia. Dá exemplos, por exemplo, de contemplar o que está ao seu lado, as belezas, na hora de conversar com alguém, na hora de, de repente, você trabalhar também, quer dizer, você melhora a sua atenção, o seu foco, porque você está com a mente mais treinada, seria mais ou menos por aí? É isso, porque, né, é muito comum que a gente fique com a cabeça, né, ou lá no passado, no que aconteceu, ou em algo, né, que está para acontecer, são raros os momentos que a gente está inteiro, né, corpo e mente alinhados no aqui e agora. Então, muitas vezes, você está no trabalho e está lá pensando, né, na praia, no que você vai fazer no final de semana, e, às vezes, você está lá no final de semana, na praia, numa pizza com amigos, está pensando, ah, no e-mail que não respondeu, tudo que você tem para fazer na segunda-feira lá no trabalho. Então, é comum, de certa forma, que a gente fique, assim, divididos, né? Não fique inteiros no momento. E a meditação, com essa habilidade que vai sendo fortalecida, de ficar presente, você vai, realmente, ficando, né, mais conectada com as experiências, mais inteira no que tiver ali, no que você estiver vivenciando. E, consequentemente, desfrutando de uma forma melhor da vida, não é? Sim, porque, de certa forma, há pequenos momentos, é, como, ah, saborear uma fruta que você gosta, assistir um pôr do sol, né? Às vezes, é o suficiente para você estar conectado com o simples fato de estar vivo. Se sentir bem, sentir um bem-estar, né? Exato. Porque, geralmente, a gente tem, sim, essa habilidade de ficar presente, né? Como eu falei, é natural. Só que, no geral, a gente tende a fazer isso quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, algo ali no final de semana, nas férias, mas é importante a gente ver que a nossa vida não está acontecendo só no final de semana, não está acontecendo só lá nas férias. Ela está acontecendo na segunda, na terça, quando a gente está no trânsito, quando a gente, né, está no trabalho. Então, a importância de se trazer presente ali para tudo isso, né? O real da vida. Começar a ver que os momentos simples não são tão simples assim, né? É a nossa vida ali que está acontecendo e a importância de poder estar ali para ela. Isso aí. Marjorie, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações também. A Marjorie vai falar, então, para você que quer começar a meditar e dar todas as dicas para iniciar essa prática que traz tantos benefícios. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre os benefícios da meditação e a nossa entrevistada é a Marjorie Carvalho. Marjorie, alguns estudos apontam que, inclusive, né, quem medita já há bastante tempo acaba tendo algumas modificações no cérebro. É isso? Sim, então, hoje a gente sabe do fenômeno de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro mudar fisicamente com experiências repetidas, né? Então, a própria prática regular de meditação, como eu tinha falado ali um pouquinho antes, vai ajudar a gente a aumentar massa cinzenta, massa neural em algumas áreas específicas do nosso cérebro, como córtex pré-frontal, hipocampo. E no momento mesmo da meditação, que a gente tem geralmente uma sensação agradável, é justamente porque tem uma ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o oposto do centro de luta e fuga, que é quando a gente está estressado, né? E esse sistema nervoso parasimpático, ele vai ajudar a gente com a resposta de descanso, de reparação do nosso organismo, ajudando, por exemplo, a reduzir a resposta de estresse, de ansiedade. Olha só, e por conta disso também é que a meditação é indicada, inclusive, para quem passa por tratamentos de problemas crônicos de saúde? É, para a dor crônica, por exemplo, a meditação mindfulness, ela tem se mostrado uma grande aliada, justamente porque ao fortalecer essa habilidade de se trazer ao presente, a gente começa a olhar para a nossa experiência de dor de uma forma mais realista, que muitas vezes a gente não faz, a gente olha para a nossa dor, na verdade, é o contrário, quando a gente sente uma dor, a gente tende a resistir àquela dor, né? A gente não quer olhar para a experiência e muitas vezes o que acontece é que a gente vai acrescentando sofrimento naquela dor. Então, com a habilidade de se trazer ao presente, de olhar de frente para essa dor, a gente consegue enxergar, ok, isso aqui realmente está acontecendo, é a dor de cabeça, é a dor na coluna, é a cólica, mas tudo isso aqui eu estou colocando em cima, né? A gente consegue enxergar o sofrimento extra que a gente vai acrescentando. A gente potencializa às vezes. É, de deixar uma situação que já é pesada, às vezes a gente vai deixando mais pesada ainda, sem perceber, né? Isso porque a gente não tem um uso controlado da nossa atenção. Muitas vezes vem um pensamento, a gente vai pulando para outro pensamento, vai se enredando e vai indo, muitas vezes, ladeira abaixo e não está percebendo que está tendo todo esse movimento. Então, um dos grandes benefícios da meditação é esse uso controlado da nossa atenção. E não só para a gente se beneficiar nos estudos e no trabalho, mas justamente para ter essa relação mais saudável com os nossos pensamentos, né? De perceber, nossa, olha só para onde eu estou indo, olha só o que eu estou alimentando e poder romper com ciclos de pensamento ansiosos, por exemplo, ou até nesse caso da dor, né? Perceber que a gente está maximizando essa experiência da dor. E em média, quanto tempo de meditação que você tem que ter para começar a sentir esses benefícios? Isso depende de pessoa para pessoa? Ou dá para a gente fazer uma estimativa, olha, depois de seis meses meditando, você já começa a perceber alguma modificação no seu bem-estar, na sua ansiedade, enfim? Tem como a gente falar um pouquinho sobre isso? Hoje, né, assim, um grande programa mais utilizado, mais conhecido, é um programa de oito semanas, né? De dois meses. E nesse tempo, a gente, tendo uma prática, né, de certa forma ali, mais diária, a gente consegue ter percepções claras do benefício da meditação. Então, como eu falei, se a gente faz uma prática isolada, ah, não tem uma prática regular, mas se fiz uma prática isolada, num dia a gente já consegue perceber ali um benefício, às vezes já é o suficiente para dar uma recentrada, trazer um reequilíbrio mental, né, naquele momento. Mas, claro que com o tempo, né, uma prática virando um hábito para você, tendo essa regularidade, a gente vai acolhendo mais os benefícios, né? Mas essa questão de oito semanas, dois meses, já é bem claro os benefícios. Já fica bem visível. Qualquer pessoa pode meditar? De certa forma, tem restrições, né? Tem algumas contraindicações, por isso é bem importante, em muitos casos, até a gente fazer uma triagem, por exemplo, pacientes que estejam em fase aguda de algum transtorno de depressão, de transtorno bipolar, por exemplo, alguma psicose, é interessante deixar a meditação para um outro momento, né? Pacientes que estejam fechando o diagnóstico, que estejam em alguma fase de recaída, né, de algum transtorno, significa que ele não, que essa pessoa não está clinicamente estável. Então, é importante primeiro se restabelecer, para depois a gente entrar com a meditação, né? Porque também a meditação, como eu falei, ela é um exercício, né? Então, ela exige um certo esforço neurológico. Então, é importante que essa pessoa esteja bem. Assim, a meditação vai ajudar a gente a ficar melhor, mas, assim, é importante que esteja minimamente bem, né? E para quem não tem a contraindicação, né, e quer começar a meditar, o ideal seria começar com quanto tempo, né, por dia, onde fazer a meditação, põe música, não põe música, qual é a tua orientação? Muitas coisas, né? Muitas perguntas. Então, assim, para quem está começando, é muito bem-vindo às práticas guiadas, seja numa aula presencial com o professor, seja com uma instrução, né, um áudio que você coloca ali e vai seguindo as orientações. A questão do local, né, o mais importante é que seja um local, de certa forma, um pouco mais reservado, né, que você tenha, assim, não precisa de privacidade, né, mas que você não esteja no meio ali de muito barulho, se de repente for em casa e tiver mais gente morando com você, né, vai ali num quartinho, avisa, ó, vou fazer uma prática, tenta maneirar um pouquinho, né, nos barulhos, mas a gente não vai conseguir se blindar totalmente dos sons externos, inclusive eles fazem parte também da nossa prática, mas, se possível, é um ambiente que você não vai ser interrompido ali. Em relação à música, ela pode ser bem-vinda, sim, só que a música que a gente usa na meditação é aquela música que é quase nada, assim, quase, né, assim, é bem, é só pra ser uma cortina pra blindar esses estímulos externos. Não pode sobressair, né? Exato. Se for uma música muito instrumental, que vai, né, que a sua atenção vai ser sequestrada pra esse estímulo sonoro, aí também vai perder a utilidade ali dela. A questão do tempo que você perguntou, pra quem tá começando, umas práticas breves, assim, três minutos, cinco minutos, começar com práticas bem curtinhas já, o suficiente pra você ir se familiarizando com essa atividade, criando hábito, e, assim, é importante que a gente possa soltar esse ideal de, ah, qual que é o tempo mínimo, né, porque, muitas vezes, a gente fica preso nisso, de, ah, não, tenho que meditar meia hora, tenho que meditar 40 minutos. E essa meta muito ambiciosa, né, muitas vezes nos intimida tanto que a gente não faz nada. Então, eu gosto de falar, ah, os cinco minutos que você medita todo dia, é melhor que os 40 minutos que você não faz nunca, né? Sim. Então, é começar com práticas curtas, né, breves. E uma coisa importante também, que, pra ser falada, em relação à meditação mindfulness, a gente tem a prática formal, que é a meditação propriamente dita, que a gente vai sentar ali, ou até deitar, né, dependendo da prática, pode ser feita deitada, e você vai focar no objeto foco, e você vai fazer a sua prática formal, vai separar uns minutinhos só pra isso. E tem a prática informal, que é quando a gente usa atividades do nosso dia a dia, que a gente já faz, então, tomar banho, escovar os dentes, caminhar, enfim, atividades que já estão ali presentes na nossa rotina, e que a gente usa essa atividade como sendo um veículo pra cultivar essa atenção plena. Então, por exemplo, né, no banho, a gente não precisa, você não precisa colocar na sua agenda tomar banho, é algo que já tá ali, que você já faz, só que muitas vezes a gente entra no banho e a cabeça sai correndo, e não tá no banho, né? Não sabe nem se já passou shampoo, se não passou, passa duas vezes. É verdade. Então, eu vou lá estabelecer a minha intenção de ficar presente nesse banho. E aí, a minha âncora vai ser as sensações, né, que estão chegando ali pra mim. Então, o corpo sempre é essa ponte com o momento presente, porque se a gente deixar, a gente fica, né, só na nossa mente, numa realidade paralela. Então, voltar pro corpo, voltar pras sensações, o que eu tô sentindo, né, o que meu corpo tá me trazendo. O corpo é esse aliado pra gente se conectar com o momento presente, com a experiência que a gente tá vivendo. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa agora, Marjorie, pra mostrar o trabalho feito por uma professora numa escola municipal de Florianópolis. E a Carla, ela montou um projeto muito bacana, né, e ela leva meditação pras crianças, pros estudantes. E isso tem feito uma diferença muito grande no dia a dia deles. Vamos conhecer, então? Nesta escola municipal de Florianópolis, estudam cerca de 560 alunos do ensino fundamental. Eles têm idade entre 6 e 14 anos. Esbanjam energia, mas também conseguem silenciar e pausar por alguns minutos para esvaziar a mente das emoções. A meditação na escola começou no ano passado. O projeto de acolhimento e escuta é uma iniciativa da professora e terapeuta integrativa Carla Cristina Fiorini. Então, essas práticas, elas são bem rápidas, né, até pra não tomar muito tempo da aula, mas assim, pra eles saberem que naquele momento eles entram em contato com o universo interno deles, o universo do sentir, já que a escola, ela traz todo o conhecimento, né, toda essa preocupação em aprender. Então, esse trabalho, ele faz com que a importância do autoconhecimento, né, a importância do corpo como uma potência que ajuda a eles na pacificação mental, na concentração e no autoconhecimento. Cada turma realiza a prática uma vez por semana em sala de aula, mas o projeto de acolhimento também tem um espaço fixo de atendimento. Neste cantinho colorido e acolhedor, a Carla recebe alunos, pais, professores e funcionários da escola. A professora Érica Gonçalves adora esse momento. E desde que eu tenho vindo pra cá, eu tenho notado uma mudança, porque quando eu tô aqui, eu sou professora de tecnologia, tô sempre muito conectada com tudo, né, com as redes, e aqui eu me conecto com o meu universo, né, e deixo fluir, tenho esse esvaziamento da mente. Então, é um momento pra mim, pra eu me observar, pra eu sentir o meu corpo, né, sentir o meu cérebro. É um momento aqui que eu me conecto comigo mesma. Para receber o atendimento, basta bater na porta ou agendar um encontro com a prof. Carla. A intenção por aqui é despertar o autoconhecimento para encontrar respostas para os desafios do dia a dia. A Luísa Neves foi uma das primeiras alunas a procurar o espaço. Desde então, muita coisa mudou na sua vida, dentro e fora da escola. Eu procurei a prof. Carla, porque eu sabia que ela ia me ouvir, ia poder me ajudar a lidar com os problemas, e com tudo que eu tava guardando pra mim sozinha, que eu não tava conseguindo, eu procurei a ajuda dela. Quando acaba a sessão, eu saio daqui muito mais leve, porque ela me ajuda a lidar com os meus problemas, pra aprender, e é muito bom, porque toda vez eu venho com um monte de problema pra poder lidar, e ela sempre me ajuda a sair bem mais leve da sessão. Nossa, que projeto lindo! Parabéns aí à professora Carla, né, por levar a meditação aí, oportunizar essa prática pra tantos estudantes. Viu só que bacana, né, Marjorie? Então, é essencial, né? Na verdade, esse é o nosso objetivo, começar desde lá de trás, né, e a gente ia poupar muitos transtornos de saúde mental. Já crianças, né, já experimentando a prática, ou seja, já tendo melhorias aí desde a infância, e com certeza vão se tornar adultos muito mais saudáveis, né? É, de certa forma, é até manter a presença que criança já tem, né? Quando eu recomendo ali algum exercício, por exemplo, esse do banho que a gente tava falando há pouco, é uma coisa muito criança, da gente voltar nessa presença. A criança é muito presente, a criança tá tomando banho, ela tá ali inteira, ela tá sentindo a água, sentindo o cheirinho, e a gente vai crescendo e perde isso, né? Vai ficando só na nossa cabeça ali. Então, a meditação, hoje, ela é vista como essa higiene mental. Então, tem uma grande referência, né, o Richard Davidson, que é uma referência da nossa área, e ele traz que, em algum momento, né, da nossa, da história da humanidade, a gente precisou aprender a criar hábitos de higiene com o nosso corpo, né? A gente não tomava banho, não escovava os dentes, e isso proliferava ali muitas doenças. Então, a gente precisou aprender a se cuidar nesse sentido. E a gente tá chegando num momento com tanta hiperestimulação da nossa mente, né, com essa sobrecarga que a gente tava conversando, que vai ser imprescindível não ter um hábito de higiene mental, né? E aí entra muito a meditação, assim, pouquinhos minutos no nosso dia que a gente faz, já pode ser muito, já pode ser o suficiente pra você ir colhendo os benefícios no seu dia, na sua forma de viver. Com certeza. Então, fica aí esse convite, né, pra que você em casa pare um pouco e, de repente, faça uma prática de meditação que é tão simples, né, e traz, como a gente já falou aqui, tantos benefícios. Marjorie, obrigada por participar aqui do Nossa Saúde com a gente, trazer tantas informações aí pro nosso público. Eu que agradeço, Rafaela, eu que agradeço. Vamos, então, finalizando o Nossa Saúde. Pra você, muito obrigada. Lembrando que se você tiver qualquer sugestão de entrevista aqui pro programa, basta mandar um e-mail pra esse endereço que aparece aí na sua tela. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho